Olá a todos, hoje a gente vai fazer um substrato para suculentas, um substrato que a gente faz aqui na Ilca Plantas. Eu sou o Aloysio, da Ilca Plantas, nós somos de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e a gente está aqui para trazer conhecimentos gerais para vocês, principalmente os que envolvem plantas, beleza? O que a gente precisa para fazer o nosso substrato de suculentas? Nós temos terra adubada, casca de arroz carbonizada, carvão em pó, casca de ovo triturada, perlita média. Eu vou explicar cada item, né? Como é que a gente vai usar, tá? Eu vou usar um vazão aqui para misturar tudo, tá? Porque eu fiquei sem o meu... Acabei levando para casa a minha bandeja larga aqui que eu tinha aqui em cima, e usava para fazer os vinhos. Então como é que a gente vai fazer isso aqui, tá? Pode ver aqui, ó, eu tenho uma porção, praticamente o dobro, uma vez e meia, tá? De terra adubada do que eu tenho de casca de arroz carbonizada. O que a gente faz? A gente coloca um pouco de casca de arroz carbonizada aqui, coloca um pouco de terra adubada, tá? E agora vamos para a outra parte, para as outras coisas, tá? O carvão moído, carvão moído, olha só, é bem pouquinho, tá? Aqui vai dar em torno de 5 litros de substrato, tá? Ó, espalha, bem pouquinho, deu, sobrou metade, tá? Vamos pegar a casca de arroz, de ovo, tá? Também bem moidinha. Coloca ali metade dela. E a perlita. Aqui eu peguei um bocado de perlita. Isso aqui pode ser, vai ser usado só a metade dessa perlita, nesse substrato todo, tá? Ó, isso aqui vai dar o que? Umas, uma concha, uma concha dessas que se usa no feijão, tá? Para fazer esse substrato aqui, a quantidade de perlita que vai ser usada. Coloquei esses ingredientes. Coloca o resto da terra. Coloca o resto da casca de arroz. Coloca o resto do carvão moído. O restinho da casca de ovo. E mais um pouquinho de perlita, tá? Agora, vocês vão ver aqui nesse... Como é que a gente vai fazer, como é que ele vai ficar, tá? Vamos misturar ele. Isso tá assim, tá? Nessa quantidade, porque eu não queria trazer a betoneira aqui para o nosso espaço, porque ela ia ocupar muito espaço e eu não ia conseguir colocar ela aqui atrás para fazer essa mistura, tá? Olha aqui o que ela faz. Olha só que maravilha. Um detalhe, essa terra adubada aqui, quando a gente preparou ela no tonel, ela recebeu o nosso NPK orgânico. Foi molhada com esse nosso NPK orgânico para chegar a esse ponto aqui. Eu compro uma terra pronta, né? Nós compramos, o Anesca e eu compramos uma terra pronta. E aí, a partir dela, a gente faz um acréscimo do nosso NPK orgânico, porque o resultado é mais rápido e melhor. Tá pronto o nosso substrato. Agora vamos ver como é que ele funciona, tá? Olha só. Eu vou colocar ele aqui nesse potinho, que é para ter uma ideia da qualidade do que a gente está fazendo. Qual é o ideal do substrato para suculentas, tá? O substrato para suculentas, ele tem que ser um substrato que mantém a umidade, uma umidade relativa, porém ele tem que ser extremamente drenado. Então agora, vamos para o tirateio. Opa. Olhando. Encharcando. Olha ali. Começou. Está perfeito. Eu vou mostrar para vocês daqui a um minutinho ou dois. Isso aqui tem que acontecer sempre. Colocou o substrato, a água tende a passar assim com facilidade para não encharcar o solo da suculenta. O que vai acontecer aqui? Vamos supor, eu trago uma suculenta aqui, coloco nesse substrato, ele não vai ficar encharcado. Já começou a se desmanchar na minha mão aqui, bem tranquilamente. Continua, vai vertendo água. Então esse é o substrato ideal. Agora, vamos para uma curiosidade. Deixa eu lavar a mão aqui. Uma curiosidade que envolve um outro ingrediente que pode ser usado. Que se chama terra de diatomácea. Esse aqui é uma questão opcional de cada um. A terra de diatomácea não tem grandes propriedades nutritivas. Ela é requincalcio. Porém, o principal uso dela, assim como o do carvão. O carvão a gente usa para evitar fungos. A terra de diatomácea a gente vai usar para evitar parasitas. O que acontece muito em suculentas? Muita coxonilha, coxonilha de raiz. E a terra de diatomácea, ela combate esses parasitas. Então o que a gente faz quando a gente tem a terra de diatomácea? E é uma quantidade mínima. Olha aqui, vou colocar aqui. Coloquei isso aqui no... Olha um monte aqui, tá? Sobrou isso aqui. Isso aqui eu coloco no substrato antes de plantar e rego de novo. Essa terra de diatomácea, ela fica aqui agora no substrato. Está infiltrada no substrato. E evita o surgimento de coxonilhas e outros parasitas que costumam aparecer nas raízes das suculentas. Ela é excelente para isso. Por quê? Ela é rica em dióxido de sílica. O dióxido de sílica, ele seca os insetos. Porque ele é um... Ele absorve a umidade... O inseto vai se alimentar dele junto do substrato, tá? Vai se alimentar desse dióxido de sílica e vai secar por dentro. Ele não consegue se desenvolver a partir do momento que a terra de diatomáceas está dentro desse substrato. Muito útil, muito eficaz e dá bastante resultado. Se no caso você tiver em casa muitas suculentas, tá? E quiser fazer uma aplicação disso aqui para combater pragas em geral, que surgem no substrato, tá? Acabando com as suas suculentas, você pode fazer uma diluição. Você pega uma colher de sopa de terra de diatomáceas, tá? E vai diluir em 10 litros de água. Dilui bem. E aí pode regar todas as suas suculentas. Isso vai entrar no substrato, vai ficar por cima da suculenta. As suculentas... As colchonilhas que estão na suculenta também vão ser atacadas. As que estão por sobre a suculenta também vão ser atacadas. Além de ser ecologicamente correto, é extremamente eficaz. Em 7 dias some tudo e o resultado é garantido. Pode ter certeza que o problema se vai. Só usando terra de diatomáceas você consegue eliminar colchonilhas e alguns parasitas ali que se alojam nas raízes das suas suculentas. Está feito então o nosso substrato para suculentas. Nós fazemos esses vídeos com muito carinho para vocês. Estamos à disposição para responder aqui os comentários que são colocados no vídeo. Interajam conosco lá no Instagram que a Vanessa sempre procura... A Vanessa e o João Guilherme, né? Procuram sempre colocar alguns conteúdos novos, né? Para levar o máximo de informação possível para vocês. Esse é um substrato aqui que nós fazemos já há algum tempo. Tem dado resultado extremamente positivo. E a gente está dividindo esse conhecimento básico aqui com vocês. Para que todos possam ter o seu substrato saudável em casa. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.